Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ótimo dia, ótima sexta-feira, então vamos logo falar de Atlético porque amanhã já tem jogo importantíssimo. O Atlético acabou tropeçando na rodada, mas a rodada nem foi tão ruim pro Atlético, principalmente o resultado do nosso próximo adversário. O RB Bragantino acabou empatando com a equipe do Cuiabá e vou te dizer uma parada, viu o jogo? Acabou empatando jogando pior. O Cuiabá criou mais oportunidades, o Cuiabá chegou mais perto de virar o jogo ou de ficar em vantagem porque jogou bem grande parte do jogo. Então a gente enfrenta o Bragantino, obviamente buscando uma reabilitação. O time da Red Bull ainda está na nossa frente, 3 pontos na nossa frente. Lembrando que o Atlético tem um jogo a menos, então caso o Atlético ganhe no Bragantino e caso o Atlético ganhe no Flamengo, a gente fica a 3 pontos da equipe de Bragança paulista. Mas a gente precisa falar, o blá 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 sempre, vai ser um jogo muito difícil. O Bragantino é uma equipe que não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro. Tem muitos bons jogadores num perfil ali mais jovem, sabe? Você tem o Praxedes, você tem o Eric Ramirez, você tem o Elinho, você tem Raul, você tem o Lucas Evangelista. Alguns desses jogadores eu gosto demais, acho que super encaixariam no Atlético. Se você me perguntasse se eu gostaria de ver o Lucas Evangelista com a camisa do Atlético, eu desmaio na tua frente porque acho que realmente ali, esse projeto da RB em contratar jovens e tentar potencializar esses jovens é muito eficiente num país que se revela muitos jogadores e muitos não conseguem ser aproveitados por contextos como pressão de torcida, enfim, questão de outros times que existem alguns fatores que pressão de dirigentes para escalar tal jogador, pressão de empresário para escalar tal jogador e às vezes os jovens ficam escanteados. Mas no caso do Bragantino é realmente um projeto voltado para os jovens. Mas mesmo dentro desse contexto de apostar muito em jovens, eles têm alguns jogadores que vêm se sobressaindo. Um deles acabou indo para a seleção olímpica junto com o Abner e com o Santos. Muitos me perguntaram, cara, quem vai fazer mais falta? O Abner para o Atlético ou o Claudinho para o Bragantino? Isso foi um tema de discussão aqui na live durante boa parte da semana. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que o Abner faz mais falta. A gente tem um momento que o Claudinho não era aquele Claudinho da temporada passada onde realmente foi um destaque absoluto de uma campanha bem parecida que o Bragantino fez em relação à campanha do Atlético. Mas ali você tinha o Claudinho realmente se sobressaindo, sendo jogador diferente, tanto que acabou recebendo algumas propostas do futebol europeu, não saiu, continuou no Braga. Ao que tudo indica, deve seguir aí, deve voltar para a Olimpíada. Se não jogar um absurdo na Olimpíada, deve terminar pelo menos essa temporada com a camisa do RB Bragantino. Aí eu fico pensando, e só deixando claro, o Abner é o jogador que mais toca na bola, o Abner é o jogador segundo que mais desarma, segundo que mais cria de grandes chances. Então o Abner hoje tem realmente uma relevância maior que o Claudinho é pro Atlético do que o Claudinho pro Bragantino. Isso é fato, isso é estatístico. Mas aí eu fico pensando, se o Claudinho, que era o cara do time deles, não é mais o cara do time deles, então significa que o cara do time deles ficou, né? Significa que o cara do time deles continua jogando pelo Bragantino, não está com a seleção. Afinal, o Léo Ortiz está lá na Copa América, mas não o Léo Ortiz, apesar de ser um bom zagueiro. E esse cara vem sendo o Arthur, velho. O Arthur, que se tinha muita expectativa dele na base do Palmeiras, primeiro foi emprestado pro estado do Paraná, foi emprestado pra equipe do Londrina, foi muito bem, depois pro Bahia. Acabou que o Red Bull nesse processo chegou lá, rapou o Arthur. E o Arthur vem jogando muita bola, vem sendo um jogador que vem mostrando mais armas, né? Antes era um jogador que da ponta direita trazia pra dentro pra tentar ou finalizar ou um cruzamento pro Ítalo, ou pro Hurtado, ou pro Krigor, que são o centroavante do Bragantino. Mas vem sendo um jogador que pode jogar pela esquerda e dar mais profundidade, dar mais amplitude, trazer mais diálogo pra equipe do Bragantino. Então a gente vê a evolução de algumas peças desse time do Bragantino. E acho que, se a gente for falar em protagonista, acho que o protagonista desse time do Bragantino é Arthur. Agora que a gente já contextualizou o time adversário, e já deixou claro qual é o jogador que a gente tem que ficar mais de olho, eu acho interessante a gente lembrar que os últimos grandes jogos que o Atlético vivenciou foi mais a partir de um momento coletivo do que de um momento individual. Deixa eu tentar lembrar pelo menos os cinco últimos. Cara, um jogo contra... nem nessa temporada, acho que temporada passada. Por exemplo, um jogo contra o Fluminense nessa temporada. Foi um grande jogo. Mas foi um grande jogo coletivo. Gol do Zé, gol do Vitinho, gol do Nicão de pênalti. Você teve todo um contexto voltado pra maioria dos seus atletas, e não pra um atleta especificamente. Contra o Atlético do Aniense é a mesma coisa. Contra o Grêmio é a mesma coisa. Eu tô pensando nos principais jogos. Contra o Fortaleza é a mesma coisa. Acho que foi o melhor jogo do Atlético nesse começo. Mas, voltando pra temporada passada, a gente pode lembrar. Vitória contra o Fluminense também foi extremamente coletiva. Você teve um gol do Abner, você teve assistência do Nicão, do Kelvin, gol do Kaiser. Então, tem tempo que a gente não tem um jogador que bote a bola debaixo do braço e fale, cara, esse jogo que meu. Porque as grandes histórias merecem ter grandes personagens. Não é à toa que o Paris Saint-Germain, que é um dos clubes mais ricos do mundo, investe em Neymar e Mbappé. Eu não tô comparando o Atlético com o Paris Saint-Germain. Mas tô falando que essa necessidade de protagonista, esse senso de protagonismo de alguns atletas, em alguns contextos fica mais potencializado ainda. Porque não adianta você ter um contexto coletivo muito forte. Eu acho que o Atlético tem isso talvez melhor que o Bragantino. Mas quando você precisa das suas individualidades, quando você precisa que o jogador realmente desequilibre um jogo de um nível maior, esse jogador não aparece. E eu acho que esse elenco do Atlético é bom pra isso. Porque em alguns momentos a gente viu o Nicão sendo dono do time. Na temporada passada, principalmente. Mas o Nicão foi dono do time não no momento decisivo. Foi ali na pré-assistência, foi pra fazer o jogo girar, a bola realmente passava mais pelo Nicão. E ele reagiu muito bem nesse momento que se precisava mais dele. Mas eu acho que existem dois jogadores especificamente do Atlético que precisa ficar claro o seguinte. Tem números piores que o do Arthur. Mas eu acho que eles podem realmente decidir um jogo. Acho que eles podem realmente serem os caras que botam a bola debaixo do braço e falam o seguinte. Cara, deixa comigo que eu vou fazer uma coisa acontecer aqui nesse jogo que é muito difícil, nesse jogo que é muito disputado. O Campeonato Brasileiro é extremamente equilibrado. Extremamente equilibrado. Se você tiver uma individualidade que se sobressaia, você vai estar numa posição de mais conforto. Ano passado foi um campeonato de muitas individualidades que acabaram ditando algumas campanhas de alguns times. Por exemplo, o Vina no Ceará. Por exemplo, o Marinho no Santos. O Santos chegou na final da Libertadores por causa do Marinho. em alguns momentos do Sotelo. Mas é importante você ter esses nomes assim. O Gabigol no Flamengo não deixa de ser uma individualidade potencializada. Porque o Flamengo tem muitas individualidades. Mas falando do Atlético, eu acho que um que se comporta muito como protagonista e acho que desde que chegou no Atlético não deixa de ser um é o David Terence. O David Terence que chega do Penharol numa fase brilhante sendo chamado de Al-Rei. mas desde que chegou participa bastante de lances decisivos e participa bastante do jogo. Tem um dado que eu mostrei pra vocês no jogo contra o Fortaleza. Cara, se você pega o mapa de ação do Terence e se você pega o mapa de calor do Atlético o Atlético tá onde o Terence tá. Então é realmente o protagonismo. É esse. É o cara que chama, que pede a bola. E o Terence tem esse comportamento de uma liderança técnica. Cara, vem cá, dá em mim. É um cara que tem armas. Cara, o jogo contra o Fortaleza do Terence é o jogo que eu imagino contra o Red Bull. Porque foi um cara que deu assistência se eu não me engano. Não. Foi um cara que começou ali o lance do segundo gol fez gol porque criou pelo menos outras três oportunidades de gol pros seus companheiros mas a bola todo momento passando por ele. A gente já não vai ter o cara que mais toca na bola do Atlético que é um escape, que é um jogador extremamente importante que é um jogador de segurança ali, que é o Abner. Então, naturalmente, quando a gente perde essa peça criativa e acho que a gente vai perder um pouquinho ofensivamente também porque o Nicholas é um lateral mais defensivo naturalmente esse jogo ainda se concentra mais no Terence. Aí a gente tem que ver com o jogo concentrando mais no Terence ele vai manter o nível de atuação contra o Fortaleza que ele realmente foi o diferente, foi o diferenciado foi o que botou o Atlético na frente do Fortaleza que fez um bom jogo contra a gente e tem um bom elenco. Ou se vai ter uma diminuição até porque está um jogador desgastado e tudo mais mas mesmo entrando contra o Santos, cara botou o Vitinho na cara do gol o Vitinho perdeu o gol no último minuto o Terence caído ainda é muito diferente. E tem outro jogador que eu acho que pode ser muito relevante nesse jogo é o Matheus Babi Matheus Babi que perdeu os golzinhos ali chatos contra o Santos mas o Matheus Babi é o cara do gol, né? É o cara que está mais perto do gol ali então em um lance ele pode realmente se sobressair à zaga do Braga uma boa zaga de Fabrício Bruno e Natan Natan vem jogando muito bem mas seja no jogo aéreo, seja por baixo o Babi já foi protagonista contra o Grêmio o Babi tem essa capacidade de crescer em momentos decisivos se você for pegar a campanha dele pelo Botafogo sempre marcando gols em times específicos inclusive no Brangantino inclusive no RB acho que marcou tanto em casa quanto fora então o Babi é um cara que tem essa capacidade de crescer em alguns momentos eu acho que foi até um fator decisivo para a contratação dele acho que a gente precisa deixar isso bem claro foi um fator decisivo para o acerto do Atlético com o jogador então é um nome assim que eu também vejo com uma possibilidade de se sobressair nesse momento de contar essa história de ser o dono da noite óbvio, o Vitinho pode decidir o jogo numa finalização o Unicão pode ser esse personagem também apesar de eu achar que o próprio Unicão se sente mais confortável como quadroante você pode ter a partida decidida pelo Marcinho, pelo Thiago Heleno mas o que eu estou falando é jogadores para botarem a bola debaixo do braço para duelar com, por exemplo, o Artuque para ganhar o melhor jogador do campeonato brasileiro até agora eu olharia primeiro para o Terence e segundo para o Babi acho que esses dois jogadores têm esse senso mais aforado no Atlético e que bom que a gente tem esses jogadores que o Vitinho não joga toda a responsabilidade nas costas do Unicão do Vitinho tem um Cadu no banco que já cresceu em vários jogos decisivos tem um Kaiser no banco que já cresceu em vários jogos decisivos então, acho que o Atlético está preparado acho que o Atlético não vai repetir a matuação que teve na Vila Belmiro e o Bragantino vai ter problemas para jogar contra a gente na Arena Baixada certamente e aí e aí Obrigado.